Porra, hein? Então, eu comprei isso aqui Mas eu não tenho onde pendurar Eu vou pendurar essa merda aonde? Lucas de Assis mandou 2 reais e 20 centavos Lucas Gabriel é pobre e só deu 2 reais Pelo PIX, Bequeto ficou mais preto Pobre Samuel e Brunze é pobres Boca Joel e Fred é pobre e só deu 2 reais O que?